Aê, santidade! A paz! Estamos de volta aqui no canal. Ô, coisa boa! Hoje eu tô num lugar diferente, né? Eu tô aqui no posto médico, Padre Pio. Deixa eu mudar o mapão pra você ver. Ai, que lugar gostoso, que lugar de paz aqui, viu? Vim fazer alguns exames. Tive que levantar mais cedinho pra vir pra cá fazer exames. Mas, graças a Deus, já fiz. Temos que ficar aqui agora esperando o resultado. Mas, em isolamento, né? Pra quem não sabe, eu testei positivo há uma semana. Vim pra cá fazer os exames e já comecei a tomar as medicações. Graças a Deus, não tenho sintomas. Quase assintomática, quase nada de sintoma. Mas, é preciso acompanhar, né? Então, já estou por aqui. Já que eu preciso ficar aqui esperando, eu pensei, por que não ligar a câmera e gravar? A gente já aproveita a oportunidade, né? Já estou aqui gravando pra você, dizendo que o primeiro sintoma que eu tive dessa doença foi um pensamento de morte. Foi do nada, assim. Sem sentir nada. Numa noite, eu acordei de madrugada com um sentimento, vou morrer. Mas, de uma forma diferente, uma coisa mesmo, assim, muito forte. Eu nunca tinha sentido isso. E aí, logo de cara, eu fiquei pensando como ficaria minha família, meu esposo, se naquela noite eu partisse. E como eles lidariam com essa notícia e a minha comunidade. Muitas coisas foram passando ali na minha cabeça naquela madrugada. Eu nem tinha noção, assim, de que eu testaria positivo. Foi logo depois que eu comecei a ter uma gripe forte, que não passava por nada. E nós decidimos fazer exames, né? Pra ver. Eu já fiquei pensando nas pessoas que já passam por algum tipo de situação depressão, pânico, pessoas que já passam por algum tipo de acompanhamento nessa área, que já sofrem nessa área e que podem também passar pela mesma situação que eu. E que vão viver isso de uma forma muito mais agravada. E imediatamente eu já comecei a rezar por essas pessoas. É diferente, gente, quando você liga a TV e vê um noticiário, quando você abre um site de notícia e lê uma notícia, vê números. É muito diferente de quando você está passando pela mesma enfermidade do que aqueles milhares de pessoas. O meu coração, de verdade, ficou muito compadecido. Porque eu, graças a Deus, não estou com sintoma nenhum. Porém, existem muitas pessoas que estão nesse momento internadas, que estão passando por um quadro de intubação. Famílias que estão passando pela dor do luto. E foi uma experiência totalmente nova pra mim ver esse quadro geral, mas estando passando por isso. E imediatamente eu me coloquei em oração. Oração por você que nesse momento também está com algum parente internado. Você que está passando por isso, que está em isolamento. Saiba de uma coisa. Entre essas paredes dessa casa onde você está isolado, isolada, Jesus está com você. O Senhor está com você. Existe um amigo que não precisa ficar afastado de você nesse tempo. E esse alguém é Jesus. Ele te ama e Ele cuida de você em todas as situações. E nessa situação também. Você pode clamar pelo nome de Jesus, sobre a sua saúde, sobre a sua família e sobre as situações que você está passando. Muitas pessoas também pensam nesse tempo em dar um fim à própria vida. Pessoas oprimidas em seus pensamentos e que precisam de uma palavra de esperança, que precisam de um carinho, que precisam de um afeto. Que você se sinta amado. Que você se sinta abraçado nesse momento. Que os braços de Cristo sofredor, os braços de Cristo estendidos na cruz, nesse momento, alcancem você. As mãos ensanguentadas de Jesus. Alcancem esse quadro respiratório que você está passando. Alcancem esse parente seu que está internado, que você não pode visitar. Mas as mãos ensanguentadas de Jesus são capazes de alcançar. E levar todo o amor, todo o carinho que você mais precisa. E mais importante do que isso. Levar a cura. A cura para o seu coração, a cura para a sua alma e a cura para o seu físico. Uma coisa que eu observei nesses últimos dias foi um dos pouquíssimos sintomas que eu tive. Foi a perda do olfato. Eu parei de sentir o cheiro das coisas. Acordei um dia e não estava sentindo cheiro de nada. Só de café. O único cheiro que eu fiquei sentindo, continuei sentindo, foi o cheiro do café. Quem me acompanha aqui no canal ou nas outras redes sabe o quanto que eu gosto de café. E eu vi nisso um carinho de Deus. Um sinal de que Deus está cuidando de mim em pequenos gestos. O que eu poderia não estar sentindo. Mas exatamente do café eu continuei sentindo. Hoje, ao acordar para vir para cá fazer exames, eu já acordei sentindo o cheiro de tudo. Já melhorei. Já acordei sem esse sintoma. E eu pensei como é maravilhoso você acordar e sentir o cheiro. Sentir o cheiro da tua casa. Sentir o cheiro das roupas. Sentir o cheiro de um perfume. Sentir o cheiro de uma flor. Sentir o cheiro de uma comida. Esses dias que nós ficamos isolados em casa, eu estava limpando a casa e eu não conseguia sentir o cheiro da limpeza. Parece que está sujo. Então, são pequenas coisas e que a gente só dá valor quando a gente perde. Não espere perder para dar valor a essas pequenas coisas. Não espere perder para dar valor àqueles que Deus te deu. À sua família. Àqueles que estão ao seu lado. Àqueles que te amam. E saiba que existe um Deus que te ama e que está com você agora. Gente, eu tinha que passar aqui e aproveitar. Já que eu estou aqui esperando, né? Bora gravar um vídeo para o pessoal. Mas eu tinha que passar por aqui e aproveitar para te deixar esse recadinho do coração. Esse recadinho do céu. Um recadinho do coração para você. Existe um Deus que te ama e que está com você nesse exato momento. Não importa o que você esteja passando. Um beijo do coração. Deus abençoe. Tchau, tchau.